Lembrando que essa audiência marcada para sábado às 9h30 da manhã aqui no plenário da Câmara vai ser para discutir o projeto que foi enviado à Câmara pelo Executivo para a aprovação de um empréstimo para a construção do Hospital Municipal. Essa audiência vai discutir exatamente isso. Se o que a Prefeitura está apresentando de projetos, de desejos para construir o Hospital Municipal é de interesse público, é isso que vai ser discutido na audiência. Não vamos perder esse foco. O foco é o Hospital Municipal, o que o Prefeito Carlos Nelson Bueno quer construir na cidade. Para isso ele enviou aqui projetos para a Câmara para serem aprovados ou não, que vão liberar ou não o empréstimo para que a Prefeitura possa construir o Hospital Municipal. Portanto, eu gostaria de deixar bem claro que essa audiência pública não vai discutir outro assunto que não seja o interesse da cidade em construir ou não um Hospital Municipal. Nós não vamos discutir de maneira alguma nesta audiência pública a situação atual da Santa Casa ou a situação futura da Santa Casa. Esse não é o momento. O momento é discutir se a cidade quer ou não quer um Hospital Municipal. Aí depois de uma outra oportunidade se discute a Santa Casa. Mas no momento o foco é o Hospital Municipal. E é importante a presença da população. Inclusive foi feito já num sábado para que a população possa participar, né? Nós enviamos convites para várias entidades da cidade representativas. A gente quer discutir essa ideia com a cidade. Nós não queremos fazer uma discussão política, queremos fazer uma discussão técnica. Por isso, eu estou convidando engenheiros, secretários, o executivo em si e também a comunidade. Por isso, nós escolhemos um sábado no período da manhã, que é um horário, um período que uma maioria pode estar presente aqui na Câmara para poder discutir. E eu espero que a população compareça. Porque a cobrança é muito grande, né? Uma parte quer, a outra parte não quer no hospital. Mas é importante estar aqui, vir discutir as ideias, né? Conhecermos as ideias e discutirmos as mesmas, né? E aí chegamos a uma conclusão, se somos ou não somos favoráveis à construção de um hospital municipal. Para isso, é importante essa reunião, essa audiência pública. E para isso, é importante a presença da população.